Oi pessoal, eu sou a Anny e se por acaso o Paypal verificou o seu cartão, mas a cobrança permanece, eu vou te dizer o que fazer e como resolver. E se por acaso você está tendo problemas na hora de enviar um pagamento, fica dando erro, eu já fiz vídeo ensinando como resolver isso no Paypal, tá? Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Sorteio com dois ganhadores. O primeiro leva um Pixi de R$1.000 e o segundo um vale-compras de R$500 em qualquer loja online que a pessoa escolher. Mas lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses R$500. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. Para você participar é muito fácil, basta estar inscrito aqui no canal e comentar aí nos comentários 100. E quando o meu canal bater a meta de 100 mil inscritos, eu vou realizar o sorteio. Outra notícia boa, quando o meu canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa. Então pessoal, como resolver esse problema, né? O Paypal verificou o seu cartão de crédito, porém a cobrança permanece na sua fatura. Você ainda consegue ver no aplicativo, não foi retirada essa cobrança, ou eles não fizeram o estorno dessa verificação, não devolveram o valor. Apesar de ser pequeno, né? Mas conta. Então pessoal, o que que acontece? Isso aconteceu comigo e eu fui no Paypal entender o que que estava acontecendo. E lá eu encontrei um artigo na central de ajuda que diz basicamente isso que eu vou falar para vocês, ok? Diz assim, que o estorno dessa verificação é para voltar em até 3 dias úteis. Porém, ele fala que você tem que esperar no máximo 30 dias para poder falar com a emissora do seu cartão de crédito, tá? Porque o Paypal demora uns 3 dias úteis para fazer esse estorno da verificação. E após esse prazo, aí já está com a emissora do seu cartão. Só que dependendo da emissora do seu cartão, pode ser que demore um pouco mais ou menos para esse estorno aparecer na sua fatura, tá? Então é por isso que eles explicam lá que você tem que esperar no máximo 30 dias para falar com a emissora do seu cartão e explicar o que que aconteceu e perguntar por que o estorno ainda não apareceu, tá? E se você esperou esses 30 dias e a emissora do seu cartão diz que não sabe de nada e tem que falar com o Paypal, blá, 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 blá... Gente, lá no Paypal é muito claro. Eu vou até tentar deixar aqui o artigo para vocês verem com seus próprios olhos, tá? Tirei esse print lá do Paypal. Se você quiser, você pode ir em Central de Ajuda, Cartão de Crédito, no Moussat ou aplicativo do Paypal, tá? E lá você vai encontrar esse artigo dizendo que você tem que esperar 30 dias. Se em 30 dias não voltar o dinheiro, você fala com a emissora do seu cartão, tá certo? Então, não tem o que fazer, gente. E você pode estar se perguntando. Ah, mas a minha fatura vai fechar e eu vou ter que pagar esse valor? Então, o que que acontece? Se a sua fatura fechar e você pagar esse valor, não se preocupa, tá? Porque esse valor vai voltar para você. Vai voltar como um desconto. Vai ser abatido na sua próxima fatura, tá? Vamos supor assim que o Paypal cobrou 50 centavos. Sua fatura fechou. Aí você paga esses 50 centavos que tá na sua fatura que fechou. E na sua próxima fatura, que vai estar em aberto, vai estar lá menos 50 centavos. Que vai contar como um pagamento adiantado, tá certo? Então, basicamente, é isso. Tem que esperar esses 30 dias. Mas comigo voltou assim, tipo, em menos de 3 dias já voltou o dinheiro. Então, não deu tempo do meu cartão fechar e foi maravilhoso. Então, o vídeo foi esse. Faz um comentário, se inscreve no canal, deixa um like, participa do sorteio. Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações. Então, já me segue por lá. Até o próximo vídeo. Um big beijo. Um big beijo.